Ah, acho que eu não vou não gente, vou recuperar esse leão, gente. Se eu vá ali, eu vou ter que ir ali e trazer ele pra cá de novo. Tipo, vou ter que ir até aqui e depois trazer o cara pra cá de novo. É um cavalo. Só podia ser britânico. Deve ser um leão falso também, né? O outro é uma sussuarana pisada de tigre. Cachorro com rujuba de leão. Só pode ser falso. Cachorro com rujuba de leão. É um leão que eu quero ver de verdade. Step aside. What? I said step aside. Yeah, boy. Come here, boy. Let's go. Pichando, não tá? Pichando, não tá? Pichando, não tá? Olha o que você fez! Olha o que você fez! Pichando... Ah, eu vou cuidar disso. Pichando... Oh, caralho, o cavalo me atropelou. Reste. Sweet mother... Caralho, é o leão meu? Caralho, como é que eu vou matar o leão? O que é que eu vou matar o leão? Me bate com a mãe minha Escopio He got it. He shot the thing. Is it dead? I pray that thing's a goner Whoever own that beast got some answering to do That's a good one Is he a lion? Damn Eu morri duas vezes né, mas eu atirei todas as vezes na cabeça do bicho, mas ele não morreu Agora ali eu atirei e morreu É, eu atirei na cabeça todos os tiros, que nem eu atirei ali agora né, mas atirei né O Leon não conseguiu trazer não O que é que eu atirei? O que é que eu atirei? O Gisius retornou! Sally, pegue os caixões prontos! Yes, sir, Mr. Margaret, right away Um homem com um lion Um homem com um homem Você não pensou que seria útil para mim saber que essa vez o animal era realmente real, você moron? Estão lá, eu declaro que eu estou contando Você não está declarando nada em todo o tempo que eu conheci você Isso poderia ser um gore para tudo A goose vai nem se levar para o seu lado para a chamada de curta Trabalhe o reino dos espíritos, no outro lado E eles sentem o roar E eles... Bem... Olha como se surpreendem como você O que você fez com ele, se você não me perguntar? Eu matou ele Ele está morto BLEUDY HELL Isso é o ramo, boy É ele ou eu Agora, me Sim, claro, claro Eu tenho apenas a coisa E... E... O que... É É Você é um homem feliz, senhor Um homem muito feliz Desde as minhas de Eldorado As verde como a rain forest As verde como a Amazon As verde como a Amazon E as grande como todos os verdes do Andes Um homem O trabalho é só um trabalho Comparado com a verdadeira jewel A verdadeira jewel Espera! Eu não deveria... O que o pai diria? O seu pai não está aqui E nós tínhamos um negócio Sim, claro Uma promessa É uma promessa Sally, faça os colegas Não estamos esperando para a vida? Ele está no grande campo de pesquisa no céu Bom dia, senhor E obrigado Você deve estar comendo Você deve estar comendo Sim, eu não vou te manter Tanto tempo Tanto tempo, senhor Morgan Na próxima vez que você me Eu vou estar comendo A billa Eu prometo Ou pelo menos Eu vou estar com a billa É esmeralda mesmo? Ah, é sério que é esmeralda mesmo? Tô achando que não é não, hein? Esse maluco é mentiroso demais!